Em decreto publicado esta semana, a Prefeitura de Poços de Caldas aumentou a capacidade do setor hoteleiro. Anteriormente os hotéis podiam funcionar com até 40% de ocupação. Agora a lotação máxima permitida é de 60%, seguindo, claro, todas as medidas sanitárias de segurança. Com o feriado do Dia das Crianças e a proximidade das festividades de fim de ano, as reservas do Palace Hotel estão bem próximas do limite. A gente está desde 21 de agosto trabalhando com 40% e a gente está trabalhando de quinta a domingo e todo final de semana a gente tem atingido a ocupação total, ou seja, a gente está lotado todos os finais de semana e a gente tem inclusive recusado reservas durante esse período. Então é bem animador essa mudança, esse aumento dessa capacidade para a gente conseguir acolher um pouco mais. Já no Hotel do Oeste, as demandas por quartos estão abaixo da quantidade liberada. Ainda estamos com alguma dificuldade, nem os 40% nós estamos conseguindo ocupar. Agora foi passado para 60%, estamos num feriado muito bom, mas nem os 60% está sendo conseguido a ocupação em todos os hotéis. Todos estão com vaga ainda para esse feriado. Com a pandemia, o perfil dos turistas que visitam a cidade mudou um pouco. A gente notou essa mudança de perfil sim, a gente está recebendo bastante família, vocês podem perceber aqui, bastante casais mais jovens, não deixando, claro, e a gente também não quer deixar de receber a melhor idade, que sempre foi nosso público-alvo, sempre foi, né, a gente tem muito carinho por esse público, mas a gente tem notado sim essa mudança, essa mudança de perfil. Entretanto, muitas pessoas da terceira idade continuam visitando Poços e o aumento da capacidade dos hotéis estimula a vinda de mais turistas. Nosso caso aqui, que a gente sempre trabalhou com grupos de terceira idade, recebendo hoje uma van, um micro-ônibus, já ajuda bastante a gente na ocupação e ajuda a cidade também. Os pontos turísticos da cidade continuam fechados, com exceção daqueles localizados em locais de livre acesso. A solução de quem visita Poços, então, é realizar outras atividades e passeios. É o caso do Fabrício, que veio do interior de São Paulo. Minha família praticamente toda é daqui de Poços, né, nasceram aqui, e eu agora com 40 anos, né, que vim conhecer a cidade. A gente veio a primeira vez, gostamos bastante. É uma cidade, achamos uma cidade limpa, bonita, arborizada, muito ponto turístico, muita gente bacana. A gente veio a educação do povo, né, do pessoal daqui, e restaurante também, maravilhoso, né. Então, fez com que a gente viesse de novo, até porque minha filha futuramente vai fazer faculdade, né, e o interesse nosso é justamente procurar uma cidade com estrutura maior do que a gente mora hoje. Muitos comerciantes dependem da presença de turistas para sobreviverem. Mas mesmo com a flexibilização na taxa de capacidade dos hotéis, o movimento nesta loja de produtos alimentícios típicos de Minas continua baixo. O movimento está muito ruim, né, desde a pandemia, que fechou muitas lojas, nós também, uma loja de quase 35 anos, se continuar do jeito que está, vai ter que fechar a porta também. Porque ou você abre o comércio de uma forma adequada, e o turismo também, mesmo para os hotéis. Eu conheço o pessoal de hotelaria, a gente tem contato, tudo, 60% não paga aos funcionários. A forma que a administração está tocando a norma do turismo hoje, para a gente vai se tornar inviável.